A oferta de quartos para estudantes, ao longo destes anos, reduziu-se. E eu chamo a atenção por um fator. Ela reduziu-se em Lisboa, em 67%, menos 67% de quartos para estudantes, mas reduziu-se em todo o país. E à medida que se reduzia a disponibilidade de quartos para estudantes, aumentava o preço da habitação. E nós sabemos para onde foram estes quartos. Nós sabemos para onde foram. Foram para o turismo, foram para o alojamento local, foram para os nómadas digitais, foram para o aluguer de curta duração, muitas vezes de segunda habitação também, para venda para segunda habitação, para especulação imobiliária, todas essas formas que retiraram capacidade ao mercado de habitação de responder às necessidades e que fizeram com que o preço aumentasse.